Música Mais um videozinho aí galera Em busca de Efetuar o descarregamento ali Cozina JB vai ser o palco do momento Vai vendo a situação da pista aí galera A tendência aqui é ser piorável Cê tá doido Aqui é pé Se eu não tô me enganado galera É pé 45 Que liga Escada a vitória, vitória a escada Aí a boca fica escura Como é que tem profissão do cara acelerar Desse jeito Devagarzinho nas manhas aqui Última viagem aí da safra Última viagem galera Em busca de Efetuar o descarregamento ali na usina JB Vai ser o palco do momento Cê tá doido Só motivo de agradecer aí galera Mais uma safra concluída Cê tá doido Vai vendo a situação da pista aí galera É 45 Diz de não A usina JB ali Vai sendo o palco do momento Cê tá doido Vai vendo a circulação da pista aí galera Qual é os pneus que aguenta galera Nessa pista aí Nenhum né E qual é o carro que aguenta Não aguenta não Tem que ser de bagazinha Nas manhas Ah Leão Um inverno Cozina JB Isso é uma vergonha né galera Um AP é dessa Nessa situação Nem acostamento direito tenha Vai vendo aí A situação Como é que tá Fica complicado galera Vai pensando que a boca é boa É uma partezinha melhor Já outra pior Fica complicado Tem uns pé de breque Tem uns pé de breque Tem uns pé de breque Se inscreva no canal. 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 Se fosse todinha assim, dava pra acelerar de bonita e linda forma, né? Você tá doido. 50km, né? Aí, esse teixo aqui já pega um buraco na subida. Aí, vai um cargueiro ali, ó. Uma subida aqui, galera. Um burro ali, já dá pra ver a constante da usina ali. Aqui é quem vem de escada, sentido Vitória. E aí, vai, tá? E aí, vai. E aí, vai. E aí, vai. Se inscreva no canal. Uma descida aqui. Já começa um buraco aqui já, lá na frente também. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vamos ver que carqueira é esse daí. E aí E aí E aí E aí E aí Ah, já tem a placazinha, galera. Grupo JB. E aí 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 Tá chegando já na entrada da usina aí, ó E aí 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 no canal, deixa aquele like pra fortalecer e compartilha aí galera, pra ver a situação da da PE e como é que tá e tamo junto, isso aqui já é desde a usina, como vocês já viram aí o vídeo anterior que eu já postei